O pai está desconfiado do filho, né, pensava que era gay, então assim, o pai é gay, então assim, entrou no quarto, ó, mercedinho, você vai lá na padaria comprar o leite, então volta, volta, volta aí, o pai fechou a porta e falou, meu Deus, eu vou comprar leite amanhã na padaria? Nossa, meu Deus, eu tenho que ensaiar, né, depois do skate, assim. E me tomou, é internet, mãe. A gente quer uma performance. Projeito normal. Eu estou tímido. Normal, normal. Vai, eu acho que 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 vai, vai, seja você, ele. Solta, solta, solta. E depois do espelho, ah, gente, eu vou treinar agora, tá? Aí, cara, vem, ah, 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 chegava assim no espelho. Totalmente, realmente o homem está fazendo. Totalmente. Totalmente. Aí foi ensaiando a tarde toda, né, aí chegou no outro dia de manhã e falou assim, meu Deus, tem que ir lá. Ele chegou de manhã lá, respirou bem e foi. Ele chegou na padaria, respirou bem, entrou. Lógico chegou lá no balconista lá, ele, dá um leite. Olha o balconista, de caixinha de saquinho. Essa parte não é saída. Ele chegou lá no balconista lá. E aí Nossa escola E aí Obrigado.